E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo no canal 3Games. Até soquei o dedão aqui no microfone, vai ver. Bom, estamos de volta, Boostplay 18 e vamos lá. Antes de começar a gameplay, eu estava vendo aqui como é que faz essa parte aqui. Tem um pequeno bugzinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui ele está pedindo para a gente fazer a rota tal, certo? Depois atribuir pelo menos um motorista e selecionar somente os ônibus GNV. Todo mundo sabe o que é GNV. Porém, se a gente for comprar o ônibus aqui, eles colocaram errado. O GNV começa a aparecer aqui nessa Urban Way, que é a Iveco. Só que ao invés de ser GNV, está GNC. É coisa que eles devem arrumar, tá? É erro de digitação. Ok? Então a gente precisa desse ônibus aqui. Porém, a gente não tem dinheiro para comprar. A gente está com 208 mil. Ele custa... Tem que ter o 3 para o Jean falar, né? 330 mil. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou vir aqui em meus ônibus. Eu tenho dois. Eu vou vender esse Citaro aqui, ó. Tá? Vou clicar aqui, vender. Beleza. A gente ficou com o Laio. Só que a gente vem aqui agora e compramos o ônibus que ele está pedindo, que é a Iveco. Então, 330. A gente tem 316. Não dá. Então, eu vou voltar meu ônibus e vou vender a Laio. Também. Não tem importância. Vender. Beleza. 559. Agora a gente vem aqui na Urban Way e compramos um bacaninha aqui, ó. Comprar. Beleza? Se a gente vir na loja e tentar comprar o mais baixinho, é 120. Tá vendo? Citaro. A gente tem lá 200 e pouco, ó. Então a gente compra um Citaro. Comprar. Sobrou 109. Ok. Agora a gente volta aqui, ó. A gente tem que ganhar dinheiro, né? Então, aqui tem um motorista fazendo viagem, ó. Você tá vendo? E teve um amigo nosso que deu uma dica bem bacana. Essas linhas aqui, eu vou deletar. Tá? Excluir. E essa aqui também. Excluir. Não tem sentido, porque elas passam por os mesmos lugares ali, tá? E deixa essas aqui, que são grandes. Ok? Agora sim, a gente vai voltar aqui. Deixa eu pegar o mapa aqui. E ver o que ele tá pedindo aqui, ó. Vamos conectar aqui. Ok. Ó. Ele tá pedindo que a gente faça uma rota. Criar uma nova rota. Eu vou tirar esse número 8 aqui também, ó. Ok. E agora ele tá pedindo pra gente fazer a rota com esses pontos piscando, certo? Ó. É bastante, cara. Pisca lá. Pisca aqui e tal. Beleza. São 10 paradas. E começando na zona agrícola, que é essa parte aqui. Pelo menos duas. Pelo menos duas aqui. Pelo menos duas aqui. E duas aqui. Tá? Então, se for contar, 2, 4, 6, 8. Vai ficar faltando duas. Então, a gente coloca uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. E uma, duas. Então, a gente precisa colocar mais duas ali. Então, vamos lá. Criar nova rota. Vamos começar daqui. Vamos vir aqui. Duas. Aí, a gente vem aqui. E vem aqui. Quatro. Aí, vem aqui. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Se eu clicar pra salvar, tem que fazer o acerto aqui. Vamos ver? Salvar. Ó. Deu. Ok. Agora, a gente só vai atribuir o motorista. Que, no caso, somos nós. Vamos ter que dirigir nela, né? Então, a gente vai atribuir o motorista nele aqui, ó. Então, é a rota é esta. É esta daqui, ó. Não. É esta daqui, ó. Certo? O que ele está pedindo? Atribuir o motorista. Então, a gente vai tirar esse motorista daqui. Beleza. Podemos fechar aqui. Vamos aqui no nove. Vamos atribuir esta aqui, diarista. E vamos colocar o urbanway nela, ó. Tá? Ó. Deu certinho a missão lá. E agora, a gente vai ter que dirigir nela, tá? Então, vamos fechar aqui. E tá aqui. Iniciar percurso. Beleza. É... Rota inversa não. Beleza. E é só mandar brasa. Vamos nessa. Estamos aí. Vamos apagar a luz. E... Partiu, mano. Já vai socando o seu dedão no like e compartilhando o vídeo pra dar aquela força no canal. Beleza? E esse busão tá bugado, o retrovisor do lado do motorista, ó. Vocês estão vendo que não tá aparecendo? Galera, calma. É beta. Quarta-feira agora vai sair o jogo. Ok? Aí a gente vai poder falar certinho como que o jogo está. E uma coisa que eu achei aqui foi isso aqui, ó. Pra gente ganhar a pontuação. Ele não funciona o botãozinho que eu falei na gameplay anterior. Eu tenho que clicar aqui primeiro. A partir do momento que eu clico aqui primeiro, agora funciona sempre o botão lá. É bugzinho. Vamos lá, tia. Solteiro. Regular. Já era. 2,80. Valeu, tia. Obrigado. É... Dia. Estudante. 2,4 e 60, tio. Valeu. Beleza. Olha só pra você ver como o botão vai funcionar agora. Eu não vou apertar o T. Fechei as portas. Bondão não levantou, ó. Eu falei bondão, não falei bundão, não. E agora aperto o botão, ó. Olha lá. Veio só? Agora, em todos os pontos, ele vai parar. O ruim é que eu não tenho retrovisor pra ver se vem vindo o carro, mas não pega nada. E na gameplay anterior... Olá, tio. Na gameplay anterior, eu falei que o ônibus não tava baixando porque eu não tava puxando o freio de estacionamento. Não tem portância. Não tem portância. É bugzinho do comando. Agora, eu já habilitei no T. Agora, sempre com o teclado em atalho, ele vai baixar. Ele vai baixar. Vamos ver se vai dar certo. Quer ver, ó. Parei, não puxei o freio de mão. Vou apertar o botão pra ele baixar, ó. Olha lá, baixou. Da hora, né? Vamos, velha. Dia, senhor 1. 2, 4, 60 aqui. Falou. Já era. E... Eu falei pro pessoal que mora aí na Europa, né? A gente tem bastante amigo português. Bem bacana. Um deles é o PT Assombra. Um pentelho. Ô, louco, mentira, PT. Tô brincando com você. Eles falaram que lá na Europa também é igual no Brasil. Só sobe pela frente e desce pela traseira. E eles têm cobrador, né? Que no caso lá, eles deviam te chamar cobrador. Eles chamam de pica. É isso mesmo, galera. Não é palavrão. A gente chama aqui de cobrador. Lá pra eles, eu acho que é pica mesmo que ele falou. E... É igual aqui no Brasil. Sobe só pela traseira. É, pela frente. Desce pela frente e desce pela traseira. Tá? Tem a opção de descer pela frente. Mas não sobe pela traseira. Certo? Então, eu acho que o jogo deveria arrumar isso aí. Deixar subir só pela frente. E o cara que passa abatido não comprar o ticket. Aí sim a gente pode levantar e lá verificar. Cadê o seu ticket? Entendeu? Agora, ficar prestando atenção na galera que sobe pela porta traseira. E... Depois, é... Ficar... Levantar pra ir lá ficar cobrando o ticket. É meio complicado, né? Mas enfim. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Olha o buraco. Uia! São 10 paradas, hein? Eu tô com o controle de cruzeiro ligado. Então, eu posso socar a lenha aqui que ele não passa 50 km por hora. Olha o rapaz, tá passando um trem aí, hein? Beleza. Baixou. Abriu as portas. Vai descer alguém? Não. Fechou as portas. Subiu. Olha, agora ele sobe certinho, cara. Já era. Fica esperto, hein, galera. O jogo vai ser lançado quarta-feira agora. Nós estamos na segunda. Só que... Quem fica acordado até mais tarde. Terça-feira, meia-noite. Virando pra quarta. De terça pra quarta, meia-noite. Já tá liberado da Steam, hein? É dia regular, tio? Tá na mão. Falou. Falou. Parado a sete, senão perco a experiência. Ai, passei com o seu mar fechado. Não tomei multa. Beleza. Batei a fotinho aqui? Vamos. Vocês estão ligados que o Jão é fotógrafo, né? Estão aqui assim, ó. Aí, garoto. Aquela fotinho. Já era. Partiu. Vocês estão ligados por que que eu bato foto, né? Muita foto. Primeiro, porque eu gosto. Não é só jogar. É ver os detalhes do jogo. Segundo, que as fotos que eu bato... Oh, hi. Yes, indeed. The last time was... Passei no buraco, ó. Passei no meio do buraco. Yeah, uh, good to see you. Uh, have a good one. Ah, primeiro as fotos que eu bato é porque eu gosto. Segundo, porque dependendo da foto que eu bato, ela vai se tornar, né? A capinha pra vocês aí, a thumbnail. Tem gente que pergunta por que que eu bato tanta foto. Aí, a resposta. Next stop, old sawmill. Oh, I was out way too late at the old sawmill. Ó, a parada, ó. Tem que para igual o João. Faltou chegar um pouquinho, mas no meio fio ali, né? Bye bye. Bye bye, fi. Lata essa pigarra aí. É, semana. Regular. Check. Thank you. Outra coisa também que a galera falou é a tradução ali do jogo. Tá solteiro. Que na verdade não seria solteiro. Seria simples, né? Vê uma passagem simples, não é passagem solteiro. Galera, presta atenção em tudo, cara. Vocês são os bichões. Ah, lembrando vocês também, link na descrição do canal, ai buraco. Play games lives, tá? Tá na descrição. Corra lá, corra lá, se inscreva, que a maioria dos jogos que eu não tô trazendo aqui no canal, eu vou tá levando pra lá. Tá? Eu não sei se aqui é parada, mano. Eu não sei se aqui é parada, mano. Eu não sei se aqui é parada. Mas, certo? Depois não fala que eu não avisei. Cadê o jogo tal? Já tá rolando lá faz tempo. Beleza? Tô tentando dividir o canal aí de jogos, que a galera mais apoia. Vou deixar nesse aqui. E os jogos que a galera curtiu mais ou menos, eu tô levando pra lá em live. A gente tá fazendo uma live lá do novo jogo Vampire, né? Vampiro. Assim que eu terminar, eu vou tá escolhendo um jogo desse canal pra fazer a live lá. Pode ser o Good Rush, pode ser o House Flipper, tá? A gente vai terminando e vai liberando pra outros jogos. Solteiro, tio. Estudante. É... Já era. 3h20. Alô? Semana, aqui, senhor. É senhor, né? Ai, tio, não vai subir não? É 2, você quer, tio? Desculpa. Solteiro, estudante. Solteiro, já é, olha. Ok, tia. Eu tô com o zoom, né? Oh, não! O que você aqui? O que a tia falou ali que não prestei atenção? Oh, não, o quê? Não entendi, cara. Nossa! Que isso, tia? Ai, tomei multa. Foi prestar atenção no que a tia tava falando ali. Tomei multa. A tia tá falando que a Cristina é amputada, que isso? Que maldade no coração. Bom dia, senhor. Como é? É, semana? pegou o lar já era uma porta parece estar emperrada tem um andante lá fala sério tem que ser um andante para atrapalhar o cara vai para a praia amanhã isso parece uma boa ideia mas tenho de ver se meu maiô está em dia não entendi o cara está convidando a moça para ir para a praia e ai tio, não vai dar preferência não tio ah, para ai tio olha o tio mano sabe brincadeira comigo né tio vai então mas é um andante cara, não deixou passar não mole não deixou passar cara tem bastante gente semana 3 regular Caramba! Semana! Senhor! Olha só pra você ver! É muito dinheiro, não pode não! Depois de 5.000 episódios, o Vinter de Pássio ainda está forte! Cara, nós vamos ter que dar um balãozinho grande ali, hein? Ah, já tá chegando, é o último ponto! Eu nem... o tempo passa, né cara? Não, não é o último ponto não! Ai, buraco! Eu acho que é o último ponto! É o último ponto! É o último ponto! É o Lido! Não! Meu telefone derrubou de novo! Nesse ponto, o St. Walton. Lido, último ponto. Por favor, deixe o botão. Beleza! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Alguém deixou lixo! Para com isso! Deixa eu virar o microfone aqui! Tem que tirar o lixo dos porcos aqui, ó! Beleza! Olha! Mais um! Ok! Bom! Podemos terminar! Então eu vou apertar o botão aqui, vamos ver quantas de pontuação a gente fez! Vamos lá! Tá aí, ó! Não vai dar cinco estrelas! Beleza! Quatro estrelinhas! Abrimos uma cor, um novo decalque! Ok! Fechar! Ok! Vamos ver aqui! Se a gente conseguiu fazer certinho! Aqui, ó! Beleza! Agora é! 85% dos pontos de ônibus desbloqueados devem estar em rotas que geram renda com motorista! Então agora eu preciso contratar vários motoristas, eu tenho que juntar dinheiro para ônibus para poder eles rodarem e 85% está gerando renda! Beleza? Fica assim? Bom! Deixem aí nos comentários o que vocês acharam! Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço a todos! Valeu! E... Fui!